Pessoal, hoje a gente teve que sair do plenário, porque o senador Eunício está rasgando o regimento, é impressionante, né? Eles rasgaram a Constituição com esse golpe e agora estão querendo fazer aqui o tratoraço. Para o senhor não tem mais regimento, não tem mais regimento. Eu peço a bancada da oposição, do PT, nós vamos nos retirar desse plenário, porque volto a dizer a vossa excelência, alguns aqui a fala do senador Medeiros, que sinceramente é um desqualificado, ele tenta nos censurar. Eu tenho todo o direito de fazer a oposição à forma como vossa excelência conduz essa presidência e vou fazer isso todo dia. Sabe por que a pressa deles? Hoje tem duas medidas provisórias que chegaram aqui no Senado. Pelas regras, ela é lida e pode ser votada depois de dois dias. Ele leu e votou num dia só. Sabe por que essa pressa? Porque tem a medida provisória da Shell, a medida provisória 795, que baixa imposto para as grandes multinacionais, para a Shell, para a BP, para a Total Francesa. Vocês viram esse caso do lobby do ministro inglês que veio aqui. E acaba também com a política de conteúdo local. Agora, eu estou muito impressionado com a postura desse presidente do Senado, Eunício Oliveira. Autoritário, arrogante, não respeita a oposição. Nós não vamos baixar a cabeça para ele. Ele é presidente do Senado como se estivesse dirigindo a fazenda dele aqui. Eu, sinceramente, eu estou indignado. Eu quero, inclusive, dizer para o pessoal lá de Ceará, eu vi uma história de aliança com Eunício Oliveira, com o PT. Pelo amor de Deus. Esse cara votou no golpe. Esse cara aqui conduziu a votação dessa reforma trabalhista criminosa. É uma vergonha se eu ver isso, hein, pessoal? Sinceramente, eu acho uma loucura. Deixa ele ir para lá. Vamos fazer nossa chapa. Eleger os nossos parlamentares. Aqui, pessoal, a gente vai continuar na resistência. Agora, eu quero aproveitar aqui essa gravação para pedir mobilização nas ruas. Esse Temer, com essa fragilidade toda desse governo desmoralizado, quer votar a reforma da Previdência em dezembro. Aqui a gente está resistindo. É muita luta aqui. Luta cotidiana. Mas não resolve aqui. Só resolve com o povo nas ruas. Então, eu acho que as centrais sindicais têm que chamar, sim, mobilização, greve geral contra a reforma da Previdência. Tem que ter um dia para ocupar a Brasília. Então, eu peço aqui, num dia de luta que a gente teve hoje de enfrentamento. Eu estou gravando esse vídeo para dizer que não adianta nada a nossa resistência aqui se não houver mobilização. Dezembro tem que ser o mês das mobilizações contra a reforma da Previdência.